O que acontece com essas pessoas? Primeiro a gente tem que... Que doença que é essa mental? Externalizar a dor que a gente sente, porque a gente conecta com a dor do que está acontecendo, dessa pessoa passando por isso, chega na gente isso, né? O que nós chamamos de neurônio espelho, a gente sofre com as pessoas. Agora uma pessoa que chega a entregar isso, até vi hoje o anúncio dessa notícia horrível, por sinal, e eu fiquei muito feliz, Silvia, eu quero começar pelo ponto positivo. O empresário, ele foi investigar se era a própria pessoa que estava fazendo isso. Isso não era uma brincadeira, porque eu não acreditava. Nossa, e eu fiquei assim, gente, olha a humanidade desse homem, o homem sendo a instituição lá, o trabalho dele, passando por isso, por vexação, e ele ainda teve a humbridade de olhar com carinho para essa... Vamos investigar se é essa pessoa mesmo, ou se alguém quer prejudicar essa mulher. Eu falei, olha, um sendo totalmente excluído, um processo de exclusão social, né? Passando por uma hostilização social e, de repente, uma outra pessoa dando um banho, um banho de aula do que é ser ser humano, do que é ser generoso com as pessoas, respeitar o limite do próximo. Então, eu vi assim, como uma aula e tanto isso que nós estamos assistindo. Mas e sobre essa cabeça dessa mulher, assim? Por que você acha que ela cometeu isso? Porque você imagina, se ela pediu uma comida, ela estava com fome, né, gente? Que é o mínimo que a pessoa, quando você pede ali no aplicativo alguma coisa que você comeu, você está com fome. A comida chegou até você, a sua entrega chegou até você e você recusa? Por quê? Então, isso tem a ver, Silvia, as pessoas, elas realmente vão entregar para a vida a lente que elas têm. Então, a lente desse ser humano, né, que está em conclusão ainda... A lente que você diz, o olhar do ser humano, a maneira que ela enxerga o mundo. Isso. A maneira como essa pessoa traz a realidade dela é como ela vai externalizar as relações. Então, como ela conseguiu fazer esse vínculo tão deficitário com essa relação, com esse entregador? É porque a vida da pessoa é assim. A gente não tem que maquiar muitas coisas, é assim que funciona. Essa é a realidade desse indivíduo. E olhar para uma pessoa dessa, a gente tem que entregar amor para essa pessoa, ter amor no coração e dissolver o ódio, o rancor. Não é o contrário, nós temos que ajudar essa pessoa. Também não trazer como hostilidade, né, mas trazer com amor. Dizer, olha, nós estamos aqui para te ajudar. Você precisa de ajuda, inclusive. Sim, e esse entregador, ele é um ser humano e tanto. Ele também vem trazer um reflexo de amor, de amorosidade para nós, goianos. Ô, Elza, deixa eu te fazer uma pergunta, Fih. Você está aí? Sim. E eu sei a gente boa, você vai me responder. Quando você ficou sabendo o que ela falou, como é que foi aquele momento assim que você ouviu a sua reação? Você ficou parado, você quis chorar, você ficou com raiva, como é que foi isso? É, no momento eu fiquei indignado. Fiquei com a sensação de choro mesmo. Quando a gerente me passou, que não era para me entregar mais, que tinha acontecido isso que ela tinha falado, que não era para ser entregue por um motoqueiro da cor negra, que era para ela mandar um motoqueiro da cor branca. Aí eu já fiquei sem chão nesse momento. Falei, porque eu tenho quase 13 anos de profissão como entregador e gosto o que faço, amo o que faço. E aí você passar por uma situação dessa. Aí ela pediu para me retornar para a loja, perguntei o porquê, ela não quis me falar no momento. Esperou que eu voltasse para a loja, porque sabia que poderia ser pior para mim receber a notícia que ela tinha na tela do computador dela. Aí então ela pediu para me retornar para a loja, com o pedido novamente. Não era para entregar, nem se ela fosse buscar na portaria. Aí então eu retornei para a loja, ela me explicou o que aconteceu. Aí eu ainda fiz mais duas entregas depois do ocorrido, mas para baixo... Conseguiu fazer a entrega? Consegui. Cabis baixo, mas fui lá e fiz, porque como eu falei anteriormente, eu já tenho quase 13 anos como entregador, então para mim, eu me considero profissional na área. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, meu filho, por que você quis deixar para lá? Porque o seu patrão falou assim, olha, por ele, ele teria deixado quieto. Me explica isso no seu coração. É porque eu acho que essas pessoas que fazem esse tipo de pronunciamento, essas pessoas são doentes. Não é uma pessoa do ser humano normal. Quem tem racismo no coração, esse tipo de atitude, para mim não é um ser humano. Aí depois quando eu vi as repercussões nas redes sociais, que tinha alastrado já praticamente no Brasil inteiro, aí eu falei assim, ah não, agora a gente vai em frente e vamos... Ah, desculpa, Silvia, até então eu não vi que ela tinha me chamado de macaco. Depois que a Carol me mostrou, aí eu fiquei indignado. Aí eu falei assim, não, agora a gente vai, a gente vai em frente. Você tem filhos? Tenho, tenho três filhas. São negras? São. Uma é mais branquinha porque puxa para a mãe. Aliás, duas mais branquinhas, né? E são amadas da mesma forma. Eu amo do mesmo jeito. É isso. Uma é sabade pretinha da minha cor. Oh, meu Deus. Silvia. Fala, coração. Aproveitando aí a nossa entrevistada, a gente recebeu informação agora de que dentro do próprio condomínio, isso causou uma revolta muito grande entre os moradores. Os moradores que inclusive estão se movimentando, a gente ouviu falar agora há pouco, que inclusive essa pessoa que teve esse comportamento com o entregador, pode estar até assistindo agora, porque lá dentro do condomínio, houve aí uma revolta muito grande dos moradores. E a minha pergunta é, para a nossa entrevistada, é como lidar, a partir de agora, com esse vizinho meu que teve isso, como que eu posso, a partir de agora, conviver com isso? Qual que é o meu comportamento correto? Excelente pergunta. E pontual que o Fred está dizendo, que toda indignação, ela leva uma convicção. Toda pessoa que passa pela indignação, como nós estamos assistindo isso aqui, isso gera convicção que nós somos humanos e todos são iguais. Por isso que a gente está tão, assim, em estado de alerta aqui. Agora, contratar pessoas com esse perfil de ódio, de racismo, de preconceito, nós temos que entregar, ao invés de pontuar, machucar essa pessoa, nós temos que entregar amor, Fred, e os demais que estão nos acompanhando. Porque quando a pessoa, chega o amor, Silvia, nessa pessoa, ela é contagiada, vai contagiar essa pessoa e ela vai ficar envergonhada. Nós precisamos fazer isso. Não é o contrário de hostilizar, manter abrigo, ódio. Olha, as grandes guerras universais, você sabe como que acabou? Quando todo mundo entrou no processo de diplomacia, de respeito, de limitação, limite do que é seu, do que é meu, a gente vive bem assim. Agora, se a gente faz o contrário, a gente vai gerar guerra. E chega, nós já passamos por tantos problemas, né, Silvia? Chega, chega de ódio de verdade. Deixa eu ouvir mais aqui a participação do nosso público aqui do Cidades, que também ficou indignada, viu? Ah, Maju, boa noite, Silvia, eu já passei por isso. Um cliente falou que não queria ser atendido por uma negra, que eu chamasse minha amiga branquinha. Isso dói muito, mas meu orgulho de ser negra, ai, gente, eu estou quase chorando nesse programa já, porque eu sou mole demais. Tem mais uma participação aí, ô Cavalcante? Se tiver, você pode lançar, Lúcia. Muito triste a situação, como pode alguém se achar no direito de humilhar e se sentir melhor que o outro? Somos todos iguais perante Deus. É isso, é de verdade. Quero te agradecer a participação. É um assunto tão extenso que a Cleo Chaves mandando aqui, ó, chocada, espera em Deus que essa mulher se transforme em um verdadeiro ser humano. Também espero. E obrigado pelas palavras, que eu acho que é isso mesmo. Eu acho que o amor é que vai modificar as coisas e esses corações duros que enxergam cores, ao invés de chegar realmente um outro coração batendo. Elcio, estou esperando o Sanduba, tu não me engana ou não, hein, vai? Ó, ele me contou aqui, você me contou que já entregou açaí pra ela uma vez, não foi? Estou falando isso. Três vezes, eu sei. Ela pagou as três? Pagou. Pagou? Ela pediu desconto, mas... Eu pedi desconto, gente, eu não lembro disso, não. Você lembra da Dynamos, aqui da Saíra? Lembro demais! Lembro demais! Viu? Viu? Um bafo, a gente falou no Daniel Alvim. Já fui. Tchau, coração, todo mundo. Cheiro pra você. Obrigada por ter a atenção aí. Obrigada e que o amor realmente possa chegar ao coração e que esse episódio seja um episódio pra gente melhorar e não piorarmos.